O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Antes de dar sua opinião sobre quem é Jesus, é bom verificar se ele preenche as credenciais previstas pelos profetas do Antigo Testamento. Nos primeiros livros que compõem a Bíblia, Moisés anunciava que o Messias prometido a Israel seria descendente de Abraão, Isaac e Jacó e pertenceria à tribo de Judá. Miquéias previu que ele nasceria em Belém da Judéia e Isaías avisou que isso seria pela concepção de uma virgem. O profeta Jeremias escreveu que crianças seriam mortas por ocasião de seu nascimento e foi o que o rei Herodes mandou fazer quando soube que o rei prometido a Israel havia nascido. A perseguição fez com que José e Maria fugissem com o menino Jesus para o Egito, o que também havia sido previsto pelo profeta Oséias. Segundo o profeta Isaías, a região de seu ministério seria a Galiléia, ao longo do Rio Jordão, e ele seria rejeitado pelo povo judeu, como efetivamente foi. Zacarias anunciou com séculos de antecedência a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e o profeta Daniel especificou até mesmo a época em que isso aconteceria, uma semana antes de ser crucificado. Com mil anos de antecedência, Davi previu que o Messias seria traído por um de seus amigos, e Zacarias confirmou, indicando que o traidor receberia 30 moedas de prata, que seriam depois lançadas no templo e usadas para comprar o campo de um oleiro. Isaías escreveu com 700 anos de antecedência que o Messias permaneceria mudo diante de seus acusadores, e que o seu sofrimento e morte seriam para pagar pela culpa de outros, eu e você. O mesmo profeta indicou que ele morreria entre malfeitores, e Davi, no Salmo 22, previu que ele seria crucificado com as mãos e os pés atravessados por grandes pregos. Os salmos acrescentavam que o crucificado seria insultado e que em sua sede lhe daria um vinagre. Segundo o profeta Zacarias, o corpo morto seria furado por uma lança, e Davi acrescentou que suas vestes seriam sorteadas entre os seus carrascos. Porém, nenhum osso seria quebrado, ao contrário do que era comum na crucificação, quando as pernas dos condenados eram quebradas para acelerar a morte. Os profetas previram, além da morte, a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, mas isso só foi visto por um pequeno grupo de pessoas, os discípulos de Jesus. Sim, existem coisas que você só conseguirá enxergar se for discípulo de Cristo, um círculo no qual se entra pela fé e não pela razão. Assim foi que quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem vocês dizem que eu sou, o Evangelho de Mateus mostra que a resposta de Pedro, de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, não veio dele próprio, mas de uma revelação direta de Deus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Isto está em Mateus 16. E para você, quem é Jesus? Visite 3minutos.net Duvidas? Visite respondi.com.br